Diretor Técnico Federação Futebol Timor-Leste, Jogador Equipa Seleção Nacional, Sira, nebeba a competir e a jogo qualificação FIFA World Cup, reuniu a Rua Nulo Racing Nen, e a Taipecina, lá desenvolvido. Diretor Técnico Federação Futebol Timor-Leste, Atolia Hirakne, baseado em Fuenlalais, ligado ao jogador Equipa Seleção Nacional, Hamutuk Nen, Rua Nulo Racing Rua, nebeba selecionado, se Federação Futebol Timor-Leste, ou de batir jogo qualificação FIFA World Cup, dinarihundua, Rua Nulo Racing Nen, Taipecina e Estadio Causio, Chiti, Ihanibê Timor-Leste, contra Taipecina e Heloron Sanulo Racing Ida, Fulane, o resultado 4 a 0. Além de jogo da Rua, Kiheloron Sanulo Racing Hito, Fulane, Timor-Leste, Laconho, 3 a 0. O resultado é o Diretor Técnico Federação Futebol Timor-Leste, Gaspar Quintão, considera jogador Cirola, que é o jogo desenvolvido, e é o início da primeira parte, no segundo parte. O partido técnico é assistido ao jogo, o jogo é monotônio, depois o jogo é desenvolvido, o jogo é o primeiro parte, no segundo parte. O jogo é o jogo é o paráquilho, depois, o jogo é o jogo, 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 e o jogo é o jogo. Então, eles vão avançar. Eles vão conseguir fazer isso. E aí, a defesa é uma linha que eles vão conseguir fazer isso. Eles vão conseguir fazer isso. Se você não for a longa pass, se você for a longa pass, se você for a defesa, a cabeça ou a bola, se você for a bola, se você for a bola. Quando o treinador aplica o treinador pela equipa, ele vai ficar com o treinador. Quando o treinador defesa a equipe adversária, ele vai avançar com o treinador. Na minha ação, eu acho que a manhã trouxe a minha ação, o que é isso, eu vou ficar com os outros. Eu não sei se você é um cara de bola, um jogador de um cara, mais um pouco de 2, 3 metros. Eu estou com fãs e não sou um cara. mas estou com o trabalho que eu estou com ação, mas eu tenho que me dar uma olhada, eu não sei se eu estou fazendo. Eu não sei se eu não sei se eu estou fazendo. Eu não sei se eu estou fazendo. Eu estou fazendo. E aí, a gente vai jogar muito bem, mas não é muito bom. Quando a gente vai jogar muito bem, a gente vai jogar muito bem, depois a gente vai jogar muito bem, mas não é muito bom. Mas a gente vai fazer como descansar muito bem. Então, a energia, durante 2.45 minutos, a energia é fácil cortar a bola. Gaspar Quintão Hatutão, problema refere também a falta de parte técnico no Tático Nibema que aplica a treinador. A problema é que o técnico no Tático Nibema que aplica a treinador. Depois, o jogador barra quase se tornou na liga local. Quando o jogador barra quase se tornou na liga local, o jogador barra quase se tornou na liga local. O jogador barra quase se tornou na liga local. O jogador barra quase se tornou na liga local. O jogador barra quase se tornou na liga local. Sempre preparado, não pronto para você competir em qualquer competição. E também, quando eu tive a competição de liga, eu tive a competição de liga, eu tive a competição de liga, mas eu tive a competição de liga. E também, o jogador Sérgio Nvema, com a parte da seleção nacional, Sérgio Nvema, performa capaz de comparar com a equipe da Gordalau. Entretanto, o jogador Sérgio Nvema, participa do jogador Sérgio Nvema, e acompanha o treinador coreano Park, Juntai, David Gonçalves, Jemen.